A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria que consta na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da Comissão. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos para o entendimento. De atividade da área de competência do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais por voluntários, profissionais e instituições civis da UTS Providência. A presidência avoca a relatoria da matéria e passa a emitir o seu parecer. Relatório de autoria do Governador do Estado, projeto de lei 3862-2016, dispõe sobre a prática de atividade da área de competência do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais por voluntários, profissionais e instituições civis. Provada em primeiro turno com a emenda número 1, a proposição retorna a esta comissão, a fim de receber o parecer segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 15, o regimento interno. Em observância, o disposto do parágrafo primeiro, o artigo 189 mencionado no regimento, segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei 3862, na forma do sustitutivo número 1, a seguir apresentado, ao vencido em primeiro turno, dispõe sobre a prática de atividades da área de competência do Corpo de Bombeiros Militar por voluntários profissionais e instituições civis e da UTS Providência. Artigo 20. Na impossibilidade técnica de cumprimento dos prazos para sanar a irregularidade, o responsável técnico, proprietário, representante legal das empresas e centros de formação e os voluntários profissionais credenciais, poderão requerer, mediante petição fundamentada, a prorrogação por igual período dos prazos previstos nesta lei. Artigo 1º. Exercício da atividade de área de competência do Corpo de Bombeiros Militar, voluntários, profissionais e instituições civis será regido pelo disposto nesta lei. Artigo 2º. Compreende-se como atividade da área de competência do CBMMG para fins desta lei, a prevenção e combate a incêndio e pânico, busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar, ressalvadas as ações desenvolvidas pelos órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde, estabelecimentos hospitalares e sistema de saúde suplementar. Artigo 3º. É vedada a utilização do nome Corpo de Bombeiros para a denominação de instituições civis. Artigo 4º. O número de telefone 193 é exclusivo do Corpo de Bombeiros. Artigo 5º. Nas situações em que o Corpo de Bombeiros atua em conjunto com voluntários, profissionais e instituições civis, a coordenação e a direção das ações caberão com exclusividade em qualquer hipótese ao Corpo de Bombeiros. Artigo 6º. O Corpo de Bombeiros é o responsável pelo estabelecimento das normas que regem as atividades exercidas por voluntários, profissionais e instituições civis em área de sua competência, nos termos do artigo 7º, bem como pela coordenação e fiscalização das atividades. Artigo 7º. O Corpo de Bombeiros estabelecerá a norma para reglamentar, inciso 1º, o credenciamento de voluntários, profissionais, instituições civis e centros de formação que exercem atividade na área de competência do CBMMG. 2º. Os cursos de formação de voluntários e profissionais que exercem atividades na área de competência do CBMMG. 3º. A padronização dos uniformes e sua utilização por voluntários e profissionais que exercem atividades na área de competência do CBMMG. 3º. A identificação dos veículos usados por voluntários e profissionais que exercem atividades em área de competência do CBMMG. Artigo 8º. O CBMMG realizará a avaliação dos voluntários, profissionais e das instituições civis que exercem atividades em sua área de competência para fim de credenciamento. Artigo 9º. Somente serão credenciados os centros de formação e instituições civis localizadas no Estado, bem como os voluntários e profissionais formados ou reciclados em centros de formação devidamente credenciados. 9º. O Bombeiro Militar da Reserva, independente de sua unidade federativa, não necessitará realizar cursos nos centros de formação para exercer atividades na área de competência. Artigo 10º. As pessoas físicas e jurídicas que contratarem profissionais para desenvolvimento de atividades na área de competência do CBMMG deverão submeter à avaliação do CBMMG os uniformes a serem utilizados. 11º. Constituem infrações sujeitas à sanção administrativa. 1º. O exercício de atividade na área de competência do CBMMG sem devido credenciamento ou em desacordo com as informações apresentadas no momento do credenciamento. 2º. O uso de uniformes distintivos, emblemas, breves, veículos e equipamentos em desacordo com o disposto nessa lei. 3º. A contratação de profissionais e instituições civis não credenciadas para o exercício de atividades na área de competência do CBMMG. 12º. Os voluntários profissionais e instituições civis que tratam essa lei, assim como a pessoa física ou jurídica, que contratar estão sujeitos às seguintes sanções administrativas. 1º. Advertência escrita. 2º. Muda de 200 a 3 mil unidades fiscais do Estado. 3º. Suspensão temporária dos exercícios de atividade pelo prazo março de seis meses. 4º. Caçação do credenciamento. 5º. Interdição. 13º. As sanções previstas no artigo 12 serão aplicadas consideravelmente a natureza e a gravidade da infração aplicada. 14º. As sanções previstas no inciso 1, 3, 4, 5 do artigo 12 poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa. 15º. Os voluntários profissionais e instituições civis sancionados com a advertência escrita terão o prazo de 30 dias para sanar a irregularidade. E solicitar nova vistoria paráfroco único decorrido o prazo previsto no caput do artigo, não sendo sanada a irregularidade, verificadas ou não, havendo solicitação, vistoria, será aplicada a multa. 16º. Será aplicada a multa diretamente sem advertência, no caso de reincidência, no cometimento da mesma infração, verificada o período de dois anos. 17º. A aplicação de multas será iniciada no mínimo com o valor de 200 ufengs e será aplicada em dobra cada nova reincidência até o limite de 3.000 ufengs. 18º. Nos eventos temporários definidos conforme a realização de prevenção contra incêndio e pânico no Estado, se constatada alguma das infrações a que se refere no artigo 11, a multa será aplicada diretamente aos voluntários, profissionais, instituições civis e contratantes no limite de sua responsabilidade. Paráfroco único. Nos eventos a que se refere o caput, ocorrendo simultaneamente duas ou mais infrações, serão aplicadas cumulativamente às multas correspondentes. Artigo 19º. A suspensão será aplicada nas seguintes hipóteses, decorridos os 30 dias da aplicação da multa, se não sonar as irregularidades ou se houver o pagamento da multa. 2º. Quando houver o cometimento de pelo menos três infrações no período de dois anos. Paráfroco único. Na hipótese do inciso 2, a suspensão ocorrerá no prazo mínimo de 30 dias. Artigo 20º. A cassação será aplicada nas seguintes hipóteses. Artigo 21º. Imediatamente após o termo da suspensão e não sonar as irregularidades que lhe derem origem. 2º. No caso em que as instituições civis e suspensas sejam flagradas em funcionamento. 3º. No caso de suspensão por duas vezes a qualquer tempo. Artigo 21º. A interdição, combinada com multa de mil fengues, será aplicada às instituições civis que não observaram o disposto do inciso 1 do artigo 11. Artigo 22º. Na impossibilidade técnica de cumprimento dos prazos para sanar a irregularidade, o responsável técnico, proprietário ou representante legal das instituições civis e centros de formação voluntários ou profissionais credenciados poderão requerer, mediante petição fundamentada, a prorrogação por um igual período dos prazos previstos nesta lei. Artigo 23. Ficam assegurados o contraditório e a ampla defesa no âmbito do procedimento de aplicação das sanções previsto no artigo 12, por meio de recursos inscritos, apresentado ao Corpo de Bombeiros Militários em até duas instâncias. Artigo 24º. A decisão que aplicar a sanção caberá recurso. Parágrafo 1º. É de cinco dias outres o prazo para interposição de recursos contado da ciência pelo interessado ou da divulgação oficial da decisão. Parágrafo 2º. Do artigo 24. O recurso será decidido no prazo de dez dias outres, contado seu recebimento pela autoridade competente. Parágrafo 3º. Salvo no caso de interdição, o recurso terá efeito suspensivo. Artigo 25. Não interposto ou não conhecido o recurso, a decisão administrativa torna-se a definitiva, certificando-se no processo a data do exaurimento da instância administrativa. Artigo 26. Esta lei entrevigou na data de sua publicação. Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2017. Este é o parecer. Em discussão, o parecer. Em certa discussão. Em votação, o parecer. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se enquanto. Aprovado o parecer. A presidência... Passa a ser a segunda fase do audiência que compreenda a discussão e votação de proposições de dispensa e apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimentos. Número 9352. Oh, cadê o Arantes, hein? Fala com o Arantes que eu preciso dele aqui, ó. 9352 a 9354, 9358, 9359, 9375 a 9379. Em turno único. Todos de autoria do deputado Cabujura. Em votação, os requerimentos. Srs. deputados que o aprova permaneçam como se enquanto. Aprovado. Requerimento 9677-2017. Em turno único. Autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimentos. Srs. deputados que o aprova permaneçam como se enquanto. Aprovado. Requerimento 9356, 9, a presidência passa à presidência dos trabalhos ao deputado Paulo Guedes, considerando requerimentos de autoria deste deputado. Esse é o segundo a fase. Moção de apoio. Qual que é ele aqui? Requerimento 9356. Requerimento 9357. Requerimento 9776-2007. Em turno único. De autoria do deputado Sargento Rodrigues. Fala sobre isso. Em votação, os requerimentos. Cada um por sua vez. Srs. deputados que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Agradeço, deputado Paulo Guedes. Passa-se a terceira fase do audio e compreendo a discussão e votação de proposições da comissão. A presidência passa à presidência dos trabalhos ao deputado Paulo Guedes, considerando o requerimento de minha autoria. A questão de pedido de providência. Devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a apresentação de requerimento. Presidente, o requerimento seja encaminhado à governadoria do Estado e à Polícia Militar a pedir providência para que seja destinada uma viatura modelo caminhonete ao município de São Gonçalo do Sacocaí, uma vez que adequada ao atendimento às ocorrências e demandas da população residente na zona rural. Conforme o ofício 254-2017, subscrito pelo vereador Christopher Hermógenes Manso, o número de furtos e roubo de gado, mantimentos e demais objetos na zona rural de São Gonçalo do Sacocaí é bastante expressivo. Razão pela qual apresentada a solicitação no requerimento do pedido de providência. Em votação, requerimento. Srs. deputados que forem pela aprovação do mês, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu vou apresentar, se recebe. Outro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos regimentais, seja o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Helbert Figueirão de Lourdes, convocado a comparecer em reunião desta comissão como oficial superior da cooperação e responsável pela implementação da política estadual de segurança pública e zelo das diretrizes históricas constantes nos cadernos doutrinados da instituição. Há mais de dois séculos, o princípio da supremacia e de força anorteia os ensinamentos do amplo da Polícia Militar de Minas Gerais. Os cadernos doutrinados de leitura obrigatória por todos os policiais militares registram a supremacia e de força. É uma vantagem tática do policial, medida de forma qualitativa e quantitativa. Contudo, até o presente momento, 13 policiais militares foram mortos em serviço quando cumpriu o dever de proteger a sociedade, mesmo com coletes à prova de balas e munições vencidas, em escalas, inclusive unitárias, durante a madrugada, em frente às agências bancárias. O comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais bravou o seu discurso, em seu discurso com a tropa, no dia 30 de janeiro de 2017, assumir a importante função, assim considerando a morte dos policiais militares, conforme relação anexa, é que requer a convocação do mesmo para prestar informações a essa comissão quanto às políticas a serem adotadas. Nesse sentido, conto com o apoio dos demais pares desta comissão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra do deputado André Quintão. Eu solicito a suspensão da reunião por dois minutos, presidente. A reunião está suspensa por dois minutos. Receber o requerimento e ele fica para análise em outra oportunidade. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. A presidência vai suspender os trabalhos por dois minutos e solicitar a assessoria que busque os nomes das pessoas que gostariam de ser ouvidas na comissão. Existem, inclusive, os companheiros de juiz de fora que vieram aqui manifestando com relação à política salarial, pagamento do quinto dia útil, até que cheguem aqui os nomes que estão suspensos no nosso trabalho. Cidadãos e convidados, a presidência vai passar a palavra ao senhor William Peçanha, segundo o tenente QOR, para trazer aqui as cobranças, as denúncias, certamente em relação ao governo do Estado. O pagamento do quinto dia útil e também a falta da reposição das perdas salariais e o sucateamento das forças de segurança pública. Com a chegada aqui do logo nosso colega deputado Antônio Carlos Arantes, o segundo tenente William Peçanha, o senhor Francisco Ferreira, que é segundo sargento, e a Isabela Alvarenga, também que é cabo, todos eles são da Polícia Militar e são de juiz de fora. vieram ontem aqui fazer uma mobilização, inclusive quase teve um confronto aqui com a turma da Dilma, deputado Arantes. Esse pessoal não aceita ser cobrado, fiscalizado ou denunciado. Então, com a palavra, o senhor William Peçanha, segundo tenente da reserva da PMG. O senhor tem a palavra. Meus cumprimentos aos nobres deputados e aos demais presentes. Gostaríamos aqui de agradecer a oportunidade, primeiramente, por nos conceder esse espaço de estar manifestando a nossa insatisfação com o tratamento que o governo do Estado vem... Só um minutinho, só um minutinho. Eu queria... O presidente suspende por... A primeira confirmação, citar pelo menos a gravação. Até porque amanhã a gente precisa encaminhar a gravação da denúncia feita aqui. Isso aqui é documento oficial da comissão. E aí a gente não tem. Vamos aguardar aqui, por enquanto, William, a confirmação. Deputados, todos os demais presentes, gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade da palavra, oportunidade de manifestar aqui a nossa insatisfação com o tratamento que o governo do Estado vem dando aos militares ativos, inativos, em especial aí às nossas pensionistas. Nós organizamos uma manifestação pacífica, nos deslocamos de Juiz de Fora, Lavras, e nos reunimos com alguns amigos da caserna e pensionistas da cidade de Belo Horizonte para fazer um manifesto pacífico na Praça da Liberdade. E, posteriormente, nos deslocamos aqui à Assembleia Legislativa para poder usar ali o espaço público externo e fazer, assim, nossos manifestos, de forma muito pacífica. Entretanto, tivemos a surpresa de deparar com outro evento que já havia sido programado, mas que não era de nosso conhecimento, e nos organizamos de forma que respeitamos o espaço de cada um. passamos ali a proferir o nosso manifesto para nossos convidados. O que ocorreu foi que passou a ter, por parte de membros do outro evento, uma provocação injusta àquela nossa reunião. Posteriormente, ficamos sabendo que aquele evento se tratava de senhoras e alguns militantes que aguardavam ali a senhora Dilma Rousseff para poder palestrar. Isso, para nós, não teria nenhuma diferença, pois não estava no nosso programação ter nenhum tipo de embate com essa questão. ali nós viemos só denunciar a questão que nos afeta, que é inerente aos nossos proventos, que estão sendo minguados, atrasados, defasados, e estamos vivendo uma verdadeira calamidade. Estamos vivendo uma verdadeira calamidade, tanto no aspecto salarial quanto no aspecto previdenciário. a nossa cidade do exterior, do interior, vem sofrendo com cancelamentos diversos de convênios com diversas clínicas e hospitais. Quando a gente passa, senhor deputado, a fazer a denúncia lá na cidade e, em loco, os hospitais constatar aquela situação para poder manifestar e reclamar, rapidamente, o comando tem soltado notas falando que é inverdades. Então, hoje, eu quero deixar aqui bem claro, senhor deputado, senhores deputados, que houve esse fato nesse mês passado. Nós fizemos a denúncia lá em Juiz de Fora que hospitais cortaram o convênio, não estavam atendendo e alguns companheiros fizeram o deslocamento para constatar isso. No hospital foi negado o atendimento, falado por funcionários que não estavam mais atendendo e, rapidamente, o comando regional soltou uma nota dizendo que estávamos falando em verdade. Aquilo, de fato, nos deixou muito indignados porque a gente não estava falando em verdade. O que houve foi que correram lá depois, enxugaram o gelo com pagamentos diversos atrasados, o hospital prometeu que, mediante alguma situação, ia dar aquela oportunidade e aí disseram que estávamos falando em verdade, não. Isso vem acontecendo constantemente com a situação precária do nosso atendimento na cidade do interior e é uma das questões mais graves que vem afetando a nossa classe dos inativos e pensionistas, inclusive o pessoal da ativa. O que ocorre? Diante dessa situação da gente tentar manifestar, tentar ter voz para demonstrar a nossa insatisfação e reivindicar que seja sanada essas situações, senhor deputado, viemos sofrendo pressões, inclusive o pessoal da reserva, com o enquadramento do artigo 166, Código Penal Militar. Nós temos lá companheiro da reserva, inclusive oficial da reserva, que é simpatizante do nosso movimento e que ele não aceitou um acordo. Ele foi chamado no IPM, ele não aceitou, propuseram um acordo que na nossa forma de ver é um acordo ilegal, porque o acordo se faz mediante o Ministério Público, não é isso? Exatamente. E ele se negou, ele firmou e falou assim, só fala na justiça, ele está aguardando. Enquanto outros companheiros aceitaram um acordo de retratação em IPM, coisa que, nobre deputado, eu nunca vi isso. Não existe. Então, não existe retratação sem a participação do MP e com a quiescência do juízo. o MP manifesta, considerando ser de menor potência ofensivo, juizado especial cível ou criminal, o MP, é dada a palavra ao MP, o MP vai, é ele que vai propor a transação penal. Então, mas, não esperavam, que as pessoas que estão sendo chamadas lá são pessoas instruídas que não estão dando essa oportunidade. é porque, quando você fala artigo 66, o deputado aqui não vai saber o que é o artigo 66 do quadro penal. O que está acontecendo hoje em torno do Carlos Alantes? O comando da Polícia Militar, e eu tenho alertado vocês o tempo todo, eu acabei de postar agora uma nota, e tem hora que, às vezes, o nosso polícia está faltando maldade para interpretar o que a gente está dando de recado. Está faltando maldade. Eu posto a matéria, uma nota, falando do 13º policial que morreu, que foi o Cabo Lucas, que estava ferido no embate de Pompéu, 13º policial militar, já são 15, este ano. Tem um delegado e tem um agente penitenciário. E aí eu chamo a atenção para o que o comando está fazendo. Aí me veio um polícia lá na parte do Facebook e falou, senhor deputado, o senhor está atrasado com a nota. Aí eu tenho que gastar outra meia página para explicar ao polícia que a intenção não era soltar uma nota em ato contínuo do falecimento do policial, mas sim chamar a atenção do que está sendo armado, da armadilha, da coisa sorrateira. O que ele está falando aqui, deputado Arantes, é que o comando da Polícia Militar, através da pessoa chamada coronel André Leão, chefe de Estado-Maior da PM, ele tem monitorado as redes sociais de blogueiros que fazem notícias dos sites deste deputado principalmente. Engraçado, os outros deputados, ninguém sofre nada, não sofre um senão, não sofre uma retaliação, não sofre um ataque em redes sociais produzido pelo comando. É apenas esse deputado que sofre. Ou seja, é o deputado que incomoda, né? Então, quem incomoda, eles atacam. Eles têm aberto e quer os policiais militares contra policiais da reserva e reformada, ou seja, que já aposentou, por fazer críticas ao comando e ao governo. Como se o policial militar aposentado não pudesse fazer crítica à luz dos direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais, elas não pedem licença para código penal militar, que é um decreto de 1940. Cláusula Petria, né? Aqueles que são operadores de direitos, falam assim, Cláusula Petria, o paráfro primeiro do artigo 5º, depois de um hall de 78 incis, diz o seguinte, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Nós chamamos isso de norma de eficácia plena, é imediata a aplicação. E a liberdade de expressão e de opinião é uma delas, Arantes. É uma delas. Então, eles estão abrindo. E por qual motivo? Quais são as críticas? A crítica é por falta de pagamento, por falta de perseguição, pagamento do 5º dia útil, parcelamento de dois anos, falta de repasse para a saúde. Inclusive, é bom que vocês saibam, eu mandei buscar aqui o pedido de CPI. Teve um deputado aqui que se diz da classe que eu levei, pedido de CPI, não assinou. Não preciso nem dizer o nome. Vocês estão galejados. Não assinou a CPI. A CPI para apurar o quê? O desvio dos 600 milhões de reais do IPSM. Então, o que vocês estão sentindo lá na ponta da linha é o que eu estou denunciando ainda. Da maquiagem do Estado. E a maquiagem que ele está falando aqui é o seguinte. Quando o pessoal lá de Juiz de Fora fez a denúncia que falta de pagamento das clínicas, hospitais conveniados, dentistas, o comando foi e soltou a nota desmentindo. Como se o pagamento estivesse em dia. O rombo é de 600 milhões de reais. Somente da contribuição do segurado são 480 milhões. Só para vocês terem essas informações. Nós fizemos a audiência pública. Nós fizemos a denúncia. O diretor-geral do IPSM, o Vassalense assinou o requerimento da audiência pública. Ele colocou lá na página dele que o governo estava repassando. Eu peguei e publiquei a respeito da página dele lá do próprio diretor-geral do IPSM. Eles cortaram a cabeça dele. Um minutinho que tocaram ele da direção. Então, o governo do PT não aceita as críticas. E, infelizmente, eu tenho alertado, mas o nosso pessoal decorre na hora que demora demais para entender que o comando adotou a postura ideológica partidária. E, uma vez feito isso, William, o estrago é terrível dentro da instituição. Nós vamos levar, são décadas e mais décadas para curar as feridas de tantas perseguições que o PT está fazendo. Olha, nós estamos aqui em denúncia do MST. Vocês viram falando aqui em MST, MST? O deputado Antônio Carlos Arantes é presidente da comissão de água e indústria. E eu, presidente de segurança, fizemos uma reunião conjunta. que dia que foi, deputado Antônio Carlos Arantes? Quinta-feira passada. Vieram dois integrantes do MST aqui denunciar os próprios integrantes. Eles estão aqui. Eu queria convidar. Pode sentar aqui. Hã? Nós só os coordenadores. Eles estavam presentes. Ah, vocês estavam presentes. O coordenador do movimento Brasil Livre. É o Leonardo Vitor de Oliveira, coordenador do movimento Brasil Livre. E o Ivan Guntler, coordenador também do MBL. Vocês não têm noção. As denúncias que foram feitas aqui. O MST recebendo, recebendo, insumos agrícolas, insumos agrícolas, sementes, e até tratou, eles venderam. Do próprio governo federal, pedi a assessoria aqui, já para evidenciar os requerimentos, caminhar. Polícia Federal, Ministério Federal, Ministro da Justiça. Se é caso, da Polícia Federal apurar. Se deixar a Polícia Civil apurar aqui, não vai chegar a lugar nenhum, não. Porque ela está debaixo do comando do governo do Estado. Então, o que vocês estão aqui fazendo, e eu queria que vocês se centrassem à fala, para ficar mais preciso, na questão salarial, no parcelamento. São dois anos. não é? Agora, eu só quero fazer um alerta a vocês. Um alerta só. Há necessidade da gente unir os esforços. Não dá. Toda e qualquer ação que ela for feita de forma isolada, ela não consegue ocupar o espaço e chegar onde nós queremos chegar. Agora, nesse momento, está acontecendo uma reunião lá no Clube de Cabos Soldados. 13 horas marcada aqui. Com quem? Tem essa reunião lá, mas 13 horas marcada aqui, estão dizendo que vem. Quem vem? Inclusive o pessoal que está lá. Tá. Foi gente de ontem. Eu só vou terminar aqui, estou indo para lá. Para tentar fazer essa... Porque eu combinei com o Cabo Coelho, e vou acertar, nós já temos o requerimento aqui aprovado. Para a gente chamar uma audiência pública, chamar uma audiência, para ouvir todo mundo oficialmente, pela Assembleia, na sexta-feira, dia 15. Para dar tempo da gente promover uma audiência para que venham todos, 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 todas as entidades de classe. Inclusive os pelegos, os traidores. Como foi o caso aí da Associação dos Oficiais, que declarou escancaradamente a traição e apunhalou toda a classe. O cara que era Tenente Coronel, Presidente da Associação, foi promovido a Coronel como Presidente da Associação. Aponta o Tenente Coronel Mendonça, fazia uma carta e desfiliar. Eu li ela na tribuna, vocês caras tomaram com isso medidas, né? Ela na tribuna, que é o sócio fundador da OPN. De tamanha traição que ela não aguentou. Conclui para a gente passar para o Francisco e para a Isabela, e depois eu vou ouvir os companheiros aqui. Era só para a gente não deixar de dar a vocês aqui a voz necessária. O foco necessário. Com foco. Com foco. Pode concluir. O foco da nossa mobilização é essa, senhor deputado. Inclusive de estar fazendo o chamamento para os associados das diversas associações de classe, porque quando uma associação faz um chamamento, o de outra associação não comparece e fala, ah, não, porque a associação está chamando. E nós fizemos, de fato, com essa mobilização desse dia 11, foi o chamamento, o chamado de atenção para todos os associados das diversas associações de classe, que deixe esse, entre aspas, partidarismo de associação e se una, porque as questões das associações à parte é coisa doméstica, tem que resolver, dentro das associações. O que o pessoal tem evitado de comparecer às grandes mobilizações de nós é porque o presidente de uma associação faz o chamado, o de outro faz o chamado e o pessoal tem dito isso. Então, fala, vamos fazer uma provocação, vamos chamar que independente, não apartado das associações, mas independente, que não seja liderado pelas associações, que venham. Pois é, William, mas aí é que estão... E aí o pessoal veio e foi lá conversar isso hoje para ver se a gente une. Eu entendo, com clareza quem é quem no jogo. Porque a briga está sendo essa. É isso que vocês precisam saber. Meu Deus. Nós só temos três associações hoje que é confiáveis. Só três. A Aspra, Centro Social, Escobon. O resto, o resto debandou para o outro lado. E eu tenho escrito isso, eu tenho falado isso. Então, quando a Aspra... Porque senão não estava do lado deles até agora, não. Não estava, não. Esse dia mesmo foi à tribuna e cobrei do Gonzaga. Eu falei, Gonzaga, você está precisando mostrar para que você veio. você fez uma dobradinha e nós pedimos votos juntos para unir esforço em defesa da classe. Não é para você ficar calado enquanto deputado federal e enquanto as coisas acontecem no Estado, não. Está fazendo um bom trabalho em Brasília e está. Mas aqui o Estado está penalizando. O comando perseguindo, o comando punindo, o comando me atacando, atacando entidades de classe, perseguindo todo mundo, a BNPM. E o deputado federal até agora não falou. Ele não deu uma fala cobrando do comando do governo. Olha, tem algo que está até esquisito. E é por isso que eu estou falando com vocês. Vocês têm que entender o seguinte. Tem inúmeras entidades de classe. Tem três hoje que nós podemos confiar. Aspra, Centro Social e Ascobon. O resto ou está em cima do muro ou se vendeu. Ou está em cima do muro fazendo papel de lá e cá ou se vendeu. É só para vocês ter, só interromper sua fala de novo. Vocês têm essa noção. Agora, nós não damos conta. Eu sozinho, como deputado, não dou conta de fazer o enfrentamento. O Bahia não dá conta sozinho, o Coelho não dá conta sozinho, ninguém. Vocês com o movimento aí de fora, vocês não dão conta. Porque o comando tem feito o papel de atacar em defesa do governo. É isso que eu tenho alertado. O comando tem se prestado a uma polícia política. É como se fosse uma gestapo. Só que nesse caso é uma gestapo de pimentel. É essa coisa que eu estou tentando passar para vocês. Já tem mais de ano que eu estou falando. Estou denunciando, estou escrevendo. Quando eu coloquei a foto do Bianchini com a camisa do PT, era para mostrar a vocês, olha, assumiu a ideologia partidária e esqueceu de tropa. Era essa a mensagem que eu estava mandando. Entendeu, William? Sim. Então, para encerrar, senhor deputado, a nossa mobilização é essa. Esse assunto em especial será tratado. Hoje nós vamos conversar a respeito disso. E para não deixar o pessoal dispersar, porque nós estamos no prejuízo. Nossas famílias estão passando muita dificuldade. A questão da segurança no interior também, a situação das escalas, né, de policiais em destacamento, sem observância dos manuais. Eu fiz até um vídeo semana passada denunciando essa situação de vários companheiros que reclamam com a gente. Falei, vou fazer um vídeo. Estou até aguardando já a capa do IPM por esse vídeo. Não sei se o senhor teve a oportunidade de insistir. Foi só 25 minutos. E eu... Mas ninguém vai dizer. E eu pontuei... Não, mas diversos assuntos eu pontuei bem essa situação, porque tem os militares que estão sofrendo a situação e não podem falar. Nós da reserva não estamos podendo falar que estamos sendo enquadrados na reserva e em que pese o Supremo Tribunal Federal já ter pacificado a situação que o crime do artigo 166 não enquadra o militar da reserva. Mas aqui em Minas Gerais parece que não segue essa linha. Então nós estamos sendo enquadrados, mas só falaremos em injustiça. Lá não. Então é isso. entenderam qual entidade de classe deve confiar e que o movimento isolado serve para mostrar para eles que a gente está sem força. Nós temos pelo contrário. Inclusive eu insisti, mandei o Juarez insistir lá com o Cláudio Corrêa para vir aqui. Não quis. Está confundindo as coisas. Nós vamos... Eu sou deputado representando a classe. Se eu tiver 99 mil votos, graças a quase 4 mil votos, dentro de fora. Ah, estou aqui aguardando o deputado Antônio Jorge. O deputado Antônio Jorge é meu aliado. Gente boníssima. Mas não é da classe. É diferente. A gente tem que conhecer as pessoas. As pessoas têm que sentir a própria dor. por que o Arantes defende o agricultor de unhas e dentes? O homem do campo. Porque ele é do ramo. Eu não consigo sentir a mesma intensidade que ele sente como homem do campo porque eu não sou. É diferente. Então quando ele vem aqui e faz a defesa ferrenha, é diferente. Quem sofreu IPM, quem foi perseguido, quem foi expulso por greve, foi esse, deputado. Então não adianta. E quem tem legitimidade para fazer vocês ter voz, por que eu vim aqui abrir a comissão e falei se chama lá para ouvir. É para vocês virem aqui e se ouvir pela comissão. A preocupação que nós temos. Ontem não tinha comissão, não teve como abrir o plenário, não deu coro. Falei, deixa que amanhã eu consiga ouvir essa. Mãe, de tudo eu entendo que foi produtivo ontem essa nossa vinda porque provocou a essa reflexão. Eu acho que o pessoal agora vai aderir mais ao movimento. Está sentindo que nós estamos chegando, ultrapassando o limite. Estão perdendo tudo. E depois não vai ter mais do que reivindicar. Um abraço. Obrigado pelo... Passa a palavra ao senhor Francisco Ferreira, segundo sargento também, da reserva. Bom dia a todos, senhores deputados. Estamos aqui nesse movimento, essa luta nossa para reivindicar do nosso governo, o senhor Fernando de Amalta Pimentel, que cumpra com o seu dever de campanha que foi tanto debatido, foi tanto falado. E nós acreditamos nele. Nós confiamos nele como eu confio em mim. Em tudo que estou falando, eu tenho que prestar conta da manhã. E ele, infelizmente, não está nos devolvendo aquilo que ele prometeu. Nós não pedimos. Ele que prometeu. Se eu prometo que eu vou dar para alguém um copo de água, eu tenho que dar pelo menos um meio copo. Não quer dizer que eu tenho que dar tudo, mas pelo menos um meio copo eu tenho que dar. Ele prometeu e não está cumprindo. O nosso critério e a nossa vinda aqui foi reivindicar o quê? Nós estamos com quase 50% de salário defasado. Quase três anos com salário parcelado. Estamos, não vou dizer exagerar, 50% endividados. Por quê? Esse parcelamento de salários, ele vem, a princípio, atrasou cinco dias, hoje nós estamos com 11 dias de atraso. Quanto mais vai se prolongando, mais a nossa dívida vai aumentando. Existem aqueles que são mais controlados, mas os mais descontrolados, infelizmente, hoje estão se lascando todo. nós estamos pedindo ao senhor Fernando da Mata Pimentel, encarecidamente, que olhe pela nossa classe. nós estamos sendo cobrados por uma coisa que não devemos, porque nós temos, através do nosso cargo, se nós declaramos, pedimos, assinamos, e autorizamos que seja descontado nossa folha de pagamento, empréstimo, ou seja lá o que for, está sendo descontado, mas não está sendo repassado para aquela instituição pela qual a gente fez a transação. Este é um ponto. Então, nós precisamos, também, dessa reposição salarial, que hoje já está em quase 50%. E o governo não nos fala nada. Estamos presos até o presente momento no anúncio, pelo menos o anúncio do 13º, que seja parcelado ou não, mas precisamos. Nós temos família, temos filhos. Então, eu conclamo ao senhor Fernando da Mata Pimentel, que, olhe, a mesma maneira que eu estou dizendo a ele, o senhor Fernando da Mata Pimentel, ele fala, o senhor Francisco Ferreira, lá do interior de Minas, ele está dependendo desse salário porque ele precisa dar um presentinho para o filho dele, para os netinhos dele, que ele se concentre nesse compromisso, que é um compromisso que ele fez para a gente, um compromisso de campanha. E nós votamos nele, acreditamos nele, e, no entanto, ele estava deixando de honrar esse compromisso com a gente. o senhor citou em determinado momento que não adianta o senhor sozinho conseguir a coisa. Nenhum de nós, nenhum de nós. Eu bato palma, porque o senhor sozinho é uma gota d'água no oceano. ninguém de nós conseguimos fazer alguma coisa sozinho. Não existe aquele, esse ou aquele, que consegue levar uma vida adiante sozinho. Sempre dependemos de alguém. Acredito eu que o senhor deputado deve estar ou sentir-se honrado com a nossa presença lá do interior. Que todas as vezes que solicita, nós estamos juntos, estamos presentes. Não temos em massa muitas das vezes, porque o senhor às vezes não tem conhecimento aqui. Mas nós lá, por exemplo, o senhor chega perto de um cidadão lá que fez um curso comigo. Meu amigo, vamos a Belo Horizonte, vamos lá com o nosso apoio com o nosso deputado. Se ele está trabalhando mal, está trabalhando bem, vamos lá apoiá-lo. Olha, você vai, eu vou. Então, você vai, se você ganhar, eu ganho também. Então, o camarada é covarde. É uma atitude covarde. Então, nós precisamos realmente nos unir. E é difícil. Outra hora, quando ele não diz isso, ele fala assim, eu tenho que levar meu netinho nos colégios, tenho que levar minha filha, tenho que levar minha mulher no médico. Pera lá. Eles têm medo da chamada retaliação e hoje estão ameaçados pelo 166. Francisco, deixa eu fazer só um parênteses na sua fala. Não é medo, não. Não é medo, não. É acomodação. Eles estão acomodados, estão na situação confortável. Essa é a situação de muitos companheiros, principalmente nosso pessoal da Ativa. Você sabe por quê? Quando eu fiz greve em 97, não tinha deputado para me defender. Não tinha deputado para abrir, não tinha deputado para ocupar a tribuna e denunciar, fazer audiência pública, pressionar. As entidades de classe não tinham força, porque nós não tínhamos. Estavam todo mundo sob a égide do RDPM. Não era a Código de Ética, era a RDPM. Então, a prisão era administrativa a qualquer momento. Então, isso só é acomodação. É desculpa. É desculpa esfarrapada que eles gostam de dar. Ah, eu tenho que levar um menino médico, eu tenho que fazer isso. Não acho a tempo nenhum para manifestação. Mas, para cobrar, dos representantes, de entidades, dos outros e de deputados, aí eles são bons. Para cobrar na rede social, no WhatsApp e Facebook. Aí são leões, são gigantes. Para vir e dar a cara a tapa, eles não veem. Essa que é a realidade. O pessoal está acomodado, está numa zona de conforto. Essa é a realidade. Porque dá trabalho, sair de fora, pegar um ônibus e vir para cá, dá uma trabalheira danada. Você tem que largar um munhão de coisa do senhor também sem fazer. Agora, se todo mundo for pensar assim, que vai dar trabalho e que não tem como largar, aí como é que nós vamos fazer movimento? Né? Correto. Eu concordo plenamente. E é exatamente isso que acontece. Agora, se nós cruzarmos o braço, eu não posso, aquele não pode, o outro não pode, não vamos chegar a lugar nenhum. nós precisamos nos unir porque nós precisamos dos civis que nos pagam o nosso salário. Se estamos ganhando mal, não é problema dele. Ele contribui com o imposto dele. Isso é público e notório. Quando alguém nos critica, a polícia não faz nada. às vezes é porque ele não teve a oportunidade de ver o trabalho que a gente desenvolve. Não, obrigado. Quando o cidadão nos procura e pede uma solução, ele quer uma solução. Ok. Mas quando eu chego na loja do Soroli, eu falo assim, eu quero comprar uma camisa. A camisa tem que ser assim, assim, assim. Olha, eu não tenho, mas eu tenho um amigo meu aqui do lado que tem. Para concluir, senhor Francisco? Porque ele, sim, porque ele é realmente um comerciante e ele não quer tudo só para ele, ele quer. E nós também queremos. Nós dependemos do senhor Fernando da Mata e Pimentel que ele nos ouça e eu olho com carinho essa situação nossa, esse parcelamento. Porque a classe está desesperada, porque muita gente está endividado e sem condições de fazer o pagamento. Ok. Eu gostaria de agradecer imensamente a essa casa pela oportunidade que está nos dando para que a gente possa expor as nossas reivindicações. Obrigado. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Segundo o sargento Francisco Ferreira, passa a palavra a Isabela Varenga, também cabo da Polícia Militar. A senhora tem a palavra. Bom dia, nobres deputados. Nós estamos aqui para reivindicar o nosso direito. Nós não estamos pedindo esmola para o digníssimo Fernando da Mata Pimentel. Nós trabalhamos, demos as nossas vidas em favor da sociedade, promovendo a segurança pública no Estado. Então, nós exigimos o nosso salário. Todo trabalhador, quando chega no final do mês, ele tem o direito à sua remuneração. Não conheço nenhum aposentado do INSS que está sem receber o seu salário. Nós sabemos de como está a economia do nosso país, mas nós não podemos aceitar que o Estado de Minas Gerais deixe de pagar os nossos funcionários. Não só de segurança pública, mas todo o funcionalismo público está penando com a falta de repasse do governo. Ele se esquece que daqui a um ano e meio ele está saindo e nós vamos permanecer ainda como funcionários públicos. e nós não aceitamos essa deterioração do funcionalismo público por parte do governo do PT. Porque depois que o governo do PT entrou em Minas Gerais, todo o funcionalismo foi deteriorado. Não só o de segurança pública, mas todos. nós não demos autorização para o governo arrecadar e descontar dos nossos salários todos os nossos, de todos os nossos proventos, os nossos empréstimos, o nosso repasse para o IPSM, que o nosso instituto é o Instituto de Previdência Próprio. Nós não somos regidos pelo INSS, nós pagamos o nosso Instituto de Previdência Próprio. E esse dinheiro está sendo usurpado de nossos salários. São descontados dos nossos salários e alguém está ficando com esse dinheiro. Não está sendo feito repasse. Isso é apropriação em débita. Isso é crime. Onde que está sendo colocado esse nosso dinheiro que estão descontando no nosso pagamento e não está sendo repassado para hospitais, para bancos, inclusive militares, sendo negativados pelos bancos, pelos empréstimos, por falta de pagamento de repasse. Nós não autorizamos, não foi com a nossa assinatura, esse desconto e essa apropriação em débita feita pelo Estado de Minas Gerais. Nós pagamos o nosso instituto, não é o Estado que nos paga. Inclusive, o Estado está devendo para o nosso IPSM e nós gostaríamos que o governo repassasse esse dinheiro porque nós não somos banco para emprestar para o governo. O nosso Instituto de Previdência Próprio foi fundado pela Caixa de Cabos. Então, nós fizemos o nosso Caixa com dinheiro próprio. Há alguns anos atrás, o IPSM fazia empréstimo emergencial para os seus contribuintes. Hoje, o IPSM passa por uma penúria porque o Estado anda pegando o nosso dinheiro e anda embolsando. Como que nós vamos fazer se o Estado rouba do próprio funcionalismo o próprio dinheiro? Vem descontando do nosso pagamento, a gente autorizando ou não, e ele está falando que vai esperar o IPVA de 2018 para nos pagar? Como que vai ficar a situação do Estado? Porque ele não decreta falência do Estado e pede para sair. Nós estamos precisando que ele tome uma atitude de homem, não como político, mas como homem que é, filho de uma mãe e filho de um pai que o educou não para roubar, ele foi educado para tratar as pessoas com decência? Então, ele tem que se ele não está dando conta, quem não tem competência não se estabelece. Se ele não está tendo competência para administrar um Estado rico como Minas Gerais, ele tem que pedir para sair. Ou ele começa a pagar aquilo que ele está descontando dos nossos salários, sem a nossa autorização, e embolsando esse dinheiro. Porque os bancos andam mandando carta para a casa dos militares, cobrando dos empréstimos, foi passado ontem para a gente, que foi suspenso os empréstimos para o funcionalismo público, que o Estado está cancelando, o Estado não está cancelando nada, quem não quer nos emprestar mais são os bancos. Antes, os bancos nos pegavam no colo, na porta das suas digníssimas agências. Hoje, quando um gerente descobre que é um militar, ele não quer nem conversar, ele quer apenas receber para a sua agência não ficar em déficit. Então, estou aqui para reivindicar junto com os nobres deputados, onde está parando o nosso dinheiro que está sendo descontado. Muitos médicos estão desfiliando da nossa lista de credenciamento, nós estamos sendo deixados de ser atendidos por especialistas de nome e renome, porque o Estado tem quatro meses que não repassa o dinheiro que está tirando do nosso bolso. Agora, é uma dúvida muito grande, nobre deputado, eu quero saber que nós estamos em dezembro. E é o mês final do ano fiscal de 2017. O que nós vamos falar para o queridíssimo imposto de renda? Ele está descontando da gente, ele está repassando? Como nós vamos fazer? O ano passado, nós tivemos aquele embate que ele pagou de três vezes o décimo terceiro, foi feito uma folha, depois teve que retificar por causa do imposto de renda que terminava no ano de 2016 em dezembro. Como nós vamos fazer? Quem está olhando isso por nós? Vai ser feito igual o ano passado? Soltar uma nota, soltar um olerite com um valor e depois retificar porque não foi repassado o dinheiro para a Receita Federal? Então, eu clamo aos senhores nobres deputados que façam alguma coisa em relação a isso. Porque nós estamos chegando no final do ano de 2017 e nós vamos ter problema com a Receita Federal. Nós vamos cair na malha fina. E como nós vamos fazer? Porque não é só o salário que está atrasado. Nós vamos incluir entrar dentro de um crime. Nós vamos acabar sendo colocados pegos na malha fina na Receita Federal o ano que vem. O ano termina agora. O governo está tirando nosso dinheiro, está descontando porque é como está sendo esse repasse? Ninguém está observando? Será que ele acha que nós funcionários públicos somos otários? Para acreditar em Papai Noel e Coelhinho da Pásco que bota chocolate de ovo branco? Nós não somos crianças. Nós fizemos concursos, passamos nos concursos, prestamos a nossa vida, 80% da nossa jovialidade, nós prestamos em defavor da comunidade. Hoje nós estamos reformados e a maioria de nós estamos doentes. Precisamos de apoio. Onde está o governo? Na sua casa? Como o nobre deputado fala, passeando de helicóptero com dinheiro nosso? Nós não podemos nos calar mais. Passou da hora. Precisamos levantar a nossa voz. precisamos honrar a nossa história. Nós não podemos mais ficar de cabeça baixa como uma vaca que vai para o batedouro. Não podemos mais. Chegou, basta. O Fernando Pimentel, ele tem que saber que nós temos hombridade e nós queremos os nossos direitos. Nós não estamos pedindo nada mais do que o nosso direito. eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Isabela Alvarenga, cabo da Polícia Militar. Eu queria só responder, Isabela, que nós, este deputado, é lógico, quando fala Assembleia, Assembleia são 77, mas este deputado, eu participei das seis mobilizações em 2016, que ela começou a primeira reunião do dia 13 de janeiro de 2016, lá na sede da Aspera, duas em 2017, eu tenho sido atacado, William, constantemente nas redes sociais, pelo tal do coronel André Leão, com fake, com vídeos apócrifos, porque tem denunciado o governo, denunciado, munições vencidas, culetes vencidos, destacamento em péssimo estado, caindo os pedaços, polícia, que às vezes você chega no pelotão, tem 20 policiais, só dois estão habilitados a manusear o fuzil 556, adiante de você ter 20 policiais, só dois, né, é exatamente o que acontece, não está de folga, está de férias, ou está no médico, fica sem usar o fuzil, para se defender desses ataques, hoje tivemos mais um ataque, está aqui a assessoria fez uma nota para mim, na cidade de Botelhos, tivemos mais um ataque no sul de Minas, está aqui a nota que foi feita, sargento Adalberto José Gonçalves, comandante, 15 divisas, duas caminhonetes, três motocicletas, cercaram a casa dos policiais, sitiaram a cidade por 30 minutos, parando tiros pela via pública, estouraram os cofres do banco, SICOB e Banco Brasil, os policiais optaram para não ir para o confronto, ou seja, não tinha condições de ir para o confronto, enquanto isso, o comando sabe disso tudo, tem informações ali, o tempo todo, continua escarando os policiais sozinho, dois anos de parcelamento, três anos sem reposição, rombo no IPSM, calote no consignado, ou seja, tudo, tudo que você pensar de ruim, esse governo tem feito, então nós temos aqui feito uma vigília na tribuna, denunciado, cobrado, denunciado os traidores, coisa que a maioria não tem coragem de fazer, do nosso meio não tem coragem, fica assim pisando em ovos, eu ponho a cara, a tapa, vou lá, falo quem é que está traindo a gente, como é o caso da União dos Reformados e da Associação dos Oficiais, que são traidores escancarados da nossa classe, nas últimas duas mobilizações de 2017, fizeram um movimento nos bastidores contrário a mobilização nossa, você vê o tanto de inimigo que a gente tem, e é isso que eu tenho alertado, no entanto, a reunião lá no Clube Cabo Soldado já está em andamento, e eu preciso ir para lá, porque eu preciso acompanhar até as estratégias, que fazem parte, inclusive, do que nós estamos tratando aqui, o que nós queremos nessa denúncia de vocês, pagamento do quinto dia útil, reposição, e aqui eu só quero informar vocês de números reais, para vocês não ficarem com números trocados, os dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Aplicada, nos trazem a notícia de 22%, somente de perda inflacionária, então a reposição hoje deveria ser 22% somente da inflação, isso sem nenhum reajuste, só a inflação, nós só precisamos ficarem com esses dados apontados, para não sair uma fala truncada, é 22% de perda inflacionária, passamos por três databases, 1º de outubro de 2015, 1º de outubro de 2016, 1º de outubro de 2017, o Rio fica calado, o deputado que apoiou o governo, não vem, não explica, não se manifesta, não toma uma postura mais agressiva, vocês viram o vídeo eu cobrando ele, fazendo um apelo, fazendo um apelo, quem está acompanhando as redes sociais está vendo, olha, começa a cobrar, ah não, que os policiais tem que matar a bandida, tem que matar de que jeito, com o contingente de um policial de madrugada no destacamento, enfrentar 15, 30 bandidos, eu também sou da tese, que o polício tem que dar tira de bandida e não é ir da testa, aproveitar a legítima defesa, mas quando tem condições de supremacia de força, pelo menos foi isso que ensinou durante mais de dois séculos e que agora estão rasgando os manuais todinho, esse comando, precisamente o coronel Albert Figueroa de Lutz e o André Leão, que é muito leão lá na mesa dele, no gabinete dele, aqui na rua não, aqui na rua não é esse leão todo não, aqui eu queria vir aqui participar das nossas manifestações para ver como é que ele ia ser recebido aqui, então eu queria dizer para vocês o seguinte, que a nossa parte eu tenho feito de unhas e dentes, de unhas e dentes, com todo vigor, mas é bom que vocês deixem claro aos colegas que estão aí no movimento, sozinhos, isolados, nenhum de nós conseguimos chegar a lugar nenhum, nós temos que apartar os traidores, isso é fato, temos que separar, porque pilantra de X9, como esse coronel Cirilo, que vendeu, que vendeu a promoção dele, vendeu a alma para o diabo, subiu, tudo fachada, eu cansei de denunciar as entidades de classe, não deputado, calma, eu falei, esse cara está derrubando a gente, calma deputado, é mais uma coisa para somar, somar de que jeito? Se o cara vem para a reunião, depois de pouco o cara está no WhatsApp mandando para o comandante para o governo, as informações das reuniões, das estratégias que a gente estava traçando, e as entidades de classe pedindo calma, pedindo calma, não é mais um, vai somar, bom, eu queria pedir licença a vocês, porque eu preciso ir lá na reunião, você sabe da importância que ela tem, precisa alinhavar a data do dia 15, que eu já falei com o Coelho, mas eu preciso ir lá e mostrar para eles por que é essa data, então eu vou pedir licença e vou fazer o seguinte, eu pedi os companheiros aqui, o Leonardo, o Vito, o Ivan, o Gunter, e o Carlos, e o Yuri, todos aqui do Movimento Brasil Livre, eu queria muito ouvir vocês aqui hoje, eu, eu, estou falando eu, mas vocês vão me desculpar, né, essa, isso aqui tudo foi no improviso, essa, a abertura para vocês aqui, né, mas é porque eu estou com o tempo completamente estourado, eu não, eu não vou ouvir, o deputado Antônio Casarante está retornando, ele vai ouvir vocês, combinado, eu vou suspender a reunião aqui, vou deixar a assessoria aqui avisada que o deputado Antônio Casarante vai retornar, vai abrir os trabalhos para poder ouvir aqui os integrantes do Movimento Brasil Livre, que eu faço questão que vocês tenham vez e tenham voz aqui, a Comissão de Segurança Pública, enquanto eu presidi, vocês podem vir aqui tranquilamente, vocês, patriotas, e qualquer movimento, certo, que os esquerdopatas não vêm aqui não, que eles têm medo, aqui a esquerdopata não vem não, né, sabem que aqui eles não vão, nem até mesmo os próprios deputados que são da esquerda vêm aqui, tem que saber respeitar aqui a presidência e os ditames aqui regimentais, né, porque de vez em quando chegam uns aqui e querem achar que vai comandar a comissão, enquanto eu for presidente, não, enquanto eu for presidente, nós vamos, né, conduzir os trabalhos da comissão. Então a presidência vai suspender os trabalhos por um tempo indeterminado, aguardando a presença do deputado Antônio Carlos Arantes. Estão suspensos os trabalhos. Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, nobre deputado, que estão nessa luta a favor dos proprietários de terras rurais e que sofrem muito com o MST, sofrem muito com as invasões, principalmente no estado de Minas Gerais. Estivemos na semana passada, acompanhando os trabalhos do senhor, uma audiência pública de um projeto um tanto absurdo, colocado pelo deputado, então, Rogério Corrêa, do PT. E alguns, e na semana passada, uma senhora chamada Rose Meire Gonçalves, que teve a sua propriedade invadida pelo MST em 1998, depois ela conseguiu a reintegração de posse, novamente o MST invadiu as terras dessa senhora. Essa senhora deu um testemunho que chocou a todos nós, onde eles conseguiram invadir a casa, a propriedade mesmo dela, e colocaram para fora os seus filhos, onde ali teve a perda de um neto, de um netinho, parece que com dois anos e meio. O nosso movimento, o Movimento Brasil Livre, sensibilizou com essa situação e de maneira inusitada, alguns integrantes do MST resolveram entregar a própria corja do MST, a própria corja de criminosos terroristas do MST. E esses homens que fizeram essas denúncias estão naquela propriedade da própria Rosemary na cidade de Campo do Meio. Há aproximadamente oito anos eles mandaram vídeos para a gente pedindo socorro, porque aqui nessa casa eles denunciaram alguns líderes do MST de desvio de conduta, de desvio até mesmo de máquinas, de um trator, onde um INCRA deu esse trator para o MST. Inclusive, nós do Movimento Brasil Livre vamos pegar esse depoimento e vamos levar a Polícia Federal para abrir uma investigação contra esses líderes do MST para ver se procede essa denúncia colocada pelo senhor Gilberto Faustini. Bom, pessoal, para que vocês possam compreender a situação, esses homens mandaram vídeos para o deputado e para o Movimento Brasil Livre pedindo socorro, pedindo ajuda, onde crianças estavam chorando, onde as mães ali pediam socorro porque estavam sendo ameaçados de morte pelo pessoal do MST. O senhor conhece mais do que eu esse caso, deputado. Desculpa. O senhor conhece mais do que eu esse caso e esse vídeo que veio dessas pessoas que estão nesse assentamento viralizou nas nossas redes sociais. Hoje nós estamos com mais de 2 milhões e meio de visualizações, pessoas integradas ao nosso movimento e movimentos também paralelos juntaram essa causa e começaram a gravar mostrando a realidade desses assentados e o risco eminente de morte que eles estão correndo por ter denunciado esses líderes. Nós hoje estamos fazendo parceria com os outros movimentos ainda pedindo que torne ainda mais público que achamos que é uma maneira de que podemos resguardar a vida dessas pessoas. E por isso nós viemos aqui hoje porque segundo a fala até mesmo do senhor e do deputado João Leite um decreto de desapropriação da fazenda dessa senhora pelo governador Fernando Pimentel não cabe a ele não cabe a ele ter feito esse decreto em terras pela reforma agrária. O Estado não pode fazer desapropriação para reforma agrária somente à união. Então nós viemos aqui hoje pedir a comissão de segurança pública para que visitasse essa fazenda para que viesse visitar essa senhora Rosemary porque quando ela saiu daqui e ela fez as denúncias contra o deputado Rogério Correia várias pessoas do MST resolveram intimidar estão ameaçando invadir novamente a sua propriedade quero pedir aqui a essa comissão que vá pessoalmente a campo do meio para tentar resguardar a vida desses assentados que resolveram denunciar esta liderança do MST desses terroristas que estão acabando com as propriedades do Estado de Minas Gerais nós pedimos encarecidamente ao deputado nobre deputado que reveja essa situação e que venha nos ajudar nesse momento onde nós todos do MBL do Movimento Brasil Livre estamos precisando desse apoio da Assembleia Legislativa dos poucos homens de honra dessa casa obrigado muito obrigado Leonardo Vitor do Movimento Brasil Livre pela sua importante explanação só para alguns esclarecimentos Leonardo primeiro quando falo deputado Antônio Carlos eu defensor do produtor rural também sou mas antes de ser defensor do produtor rural eu sou defensor da propriedade direito de propriedade isso para mim é sagrado pessoa luta pessoa sonha pessoa trabalha e quando adquire a sua propriedade depois diante desse movimento de esquerda movimento chavista para não falar comunista hoje o direito de propriedade no Brasil corre muito risco essa é uma realidade e também quando falou dos desvios lá do movimento sem terra das lideranças do movimento né do senhor Silvio Neto ele está sendo acusado de vender um trator que era para usar para os trabalhadores fertilizantes me parece que em torno de sete caminhões de fertilizantes chegaram e foram vendidos inclusive o denunciante citou até nome de quem comprou parece que um tal do senhor Davi qualquer coisa assim sementes e chegou a falar até em questão de cestas básicas né a pessoa que não que não entrava no jogo não obedecia as ordens ele também perdia a cesta básica e que isso era desviado também citou também um caso eu queria aproveitar para agradecer a presença do Luciano Vavor lá na cidade de Sacramento inclusive Luciano mas em Sacramento também tem uma fazenda sendo invadida que foi invadida lá também que é um absurdo fazenda produtiva e recebi inclusive um áudio de uma senhora lá pedindo apoio também pois eu vou até te passar mas uma coisa que me chamou muita atenção foi a dificuldade que hoje você tem para a Copasa cumprir as suas obrigações contratuais colocar água nas casas colocar esgoto tratado cobra o esgoto e não e não trata o esgoto joga o esgoto poluindo o rio hoje a Copasa é a maior poluidora de Minas Gerais maior que qualquer empresa mas a Copasa e a Semig sabe Luciano foram lá na terra desta propriedade invadida que eles não tem o direito de posse e estão colocando água e luz para o tal do Silvio Neto que já ele é um assentado que já está virando um atifúndio porque ele está com só cabeça de gado ele tem mais de 200 cabeças de gado é um negócio assim é inacreditável Copasa e Semig quando você precisa de água o uso o senhor conhece a minha história de Semig para gerar emprego uma indústria importante em Minas Gerais você não sabe a dificuldade que a Semig vai colocar luz mas me parece que a Copasa é presidida pelo pessoal do PT tanto a Copasa como a Semig e lá não sem documento nenhum colocando água e luz o decreto do governador realmente ele não pode fazer um decreto para desapropriar uma fazenda para a reforma agrária uma fazenda de 4 mil hectares planinho planinho onde um hectare custa 70 mil reais um hectare custa 70 mil reais 4 mil hectares o governador não pode desapropriar para a reforma agrária aí o que ele fez ele desapropriou para fazer uma escola numa área de 4 mil hectares fazer uma escola gente é só no Brasil mesmo e só em Minas Gerais para isso ser aceitável e aí uma área que vale 200 milhões de reais ele calcular no valor de 60 milhões e não pagou e não pagou então quer dizer para mim é nulo então a justiça também está demorando a tomar essa decisão esse decreto do governador não tem nenhuma validade tem que jogar no lixo esta é a realidade então são coisas assim que nos assustam o que está acontecendo em Minas Gerais e o projeto do governador mas logicamente através através do Rogério Correia deputado estadual o que ele visa ele visa mediação de conflito para aí você tem sua terra invadida você consegue a reintegração de posse aí você ainda vai sentar com 32 segmentos 32 entidades é brincadeira você tem a sua área invadida e você vai ter que sentar com 32 órgãos um deles é a cultura vai sentar com o secretário de cultura na mediação é brincadeira aí tem piada é piada de mau gosto e nesses 32 aí que fazem parte desta mesa de mediação não tem nenhum representante do produtor ou até do proprietário de uma área urbana que foi invadida também porque a minha defesa de propriedade que eu defendo não é só rural não urbano também então mas estava o MST estava as entidades está até esse tal de fórum que eles criaram de cidadania que vai para o interior aí mas gente é uma piada de mau gosto então por isso que nós tivemos essa reação diante da nossa reação surgiu os três sem terra que vieram que faziam denúncia que nós nem imaginávamos que isso fosse possível um dia e hoje virou uma realidade diante da denúncia virou agora uma possível uma possível não eles estão confirmando ameaça de morte e quem conhece a história de Celso Dariel quem conhece a história de Toninho de Campinas quem conhece a história de várias pessoas brigadas que contrariaram os movimentos deu no que deu então realmente eles correm um sério risco e eu queria e aí realmente houve uma grande mobilizações no final de semana correndo o risco de assassinato e nós mobilizamos a polícia militar queria agradecer o coronel Gedir aqui que atuou na hora certa o coronel Frederico de Pós-Calda que mandou bastante polícia lá para Campo do Meio e inibiu não só a invasão como inibiu também a possibilidade desses assassinatos então a situação realmente é muito séria mas eu vou passar agora a palavra falar nisso de sacramento são 500 famílias do MST que ocuparam uma fazenda chama Chapadão do Bugre em sacramento uma hora muito nobre também região muito boa e a dona da propriedade já está com ela me passou um áudio onde ela disse que já tem a reintegração de posse não consegue reintegrar e tem muitas plantações estão sendo atacadas por pragas porque o pessoal invade mas não cuida da área estão tomando um grande prejuízo e isso não é o que estou falando não é o desembargador me fugiu agora o nome dele que cuida da vara agrária aqui no estado onde ele disse que todas as invasões hoje na região do Triângulo e no Alto Pranaíba e no Oceano todas são em áreas produtivas gente então banalizou né que coisa a gente não vê eles invadiram terra do estado não do estado terras devolutas eles não estão querendo mas terra terras privadas sim então agora eu vou passar a palavra para o Ivan Ivan Gunter que também é do movimento Brasil Livre bom está funcionando sim perfeito bom dia a todos bom estamos aqui nessa comissão por conta de uma situação triste e de certa forma preocupante porém de forma alguma inesperada porque é exatamente isso que acontece quando nós temos movimentos revolucionários campesinos foi o que aconteceu ao longo de toda a história em que a esquerda se envolveu com o campesinato para promover revoluções aconteceu na China aconteceu na União Soviética aconteceu na Revolução Francesa no período que foi chamado de Grande Terror a esquerda doutrina camponeses inocentes camponeses muitas vezes ignorantes para engajá-los em uma luta por terras em uma luta armada e isso resultou em milhões de mortes ao longo da história e agora estamos vendo aqui no nosso estado perto de nossas casas a poucos quilômetros de onde moramos a mesma coisa acontecendo assentamentos em que essa luta revolucionária campesina prospera e onde prosperam também assassinatos tráfico de drogas violência desenfreada nós vemos famílias sendo ameaçadas por denunciar as práticas desses movimentos o que eu gostaria de falar é que além de proteger essas famílias nós precisamos também que o estado tenha uma política de segurança rural uma política de segurança para o campo porque é realmente inaceitável nós termos esses movimentos entrando nas fazendas que querem matando gado queimando plantações ameaçando agricultores ameaçando fazendeiros enquanto temos um governador que tenta ajudá-los temos um governador que tenta desapropriar terras para eles isso é inaceitável nós precisamos é da polícia entrando nesses assentamentos investigando o que acontece lá investigando as armas ilegais que são encontradas lá investigando o tráfico de drogas que é encontrado lá e não adianta ninguém vir dizer que isso não existe porque nós já documentamos qualquer um pode ir até a página do MBL e observar que lá nós temos vídeos fotos documentos mostrando que existe tráfico de drogas existem assassinatos existe todo tipo de problema nesses acampamentos problema que vem justamente dessa luta revolucionária esquerdista senhores no momento em que um movimento aparece tentando relativizar a propriedade privada tentando dizer que é legítimo o governo pegar terras de um produtor para fazer reforma agrária para estimular a justiça social lutar pela igualdade ou qualquer justificativa maluca que entendam podem ter certeza o resultado vai ser violência e barbárie como estamos vendo aqui na porta de nossas casas em nosso estado e pelo resto do Brasil também e se essa situação do MST não for logo resolvida não for logo superada e securitizada nós teremos mais e mais problemas portanto meu apelo a essa comissão é para que sejam tomadas medidas que permitam a aplicação da lei nesses assentamentos que permitam a aplicação daquilo que é legal nessas invasões do MST encerro minha palavra muito obrigado Leonardo Vitor e só para informar vocês também ontem lá em Campo do Meio o movimento liderado por esse Silvio Neto eles quiseram fazer um contra-ataque mostrar que a sociedade estava com eles que elas denunciam elas falsas e isso e aquilo e tudo e que faria uma grande audiência pública uma grande manifestação pública ontem em Campo do Meio para a nossa alegria e para a tristeza deles só apareceu de Campo do Meio 30 pessoas quer dizer não conseguiu hoje nem mobilizar o pessoal que eles escravizavam porque as pessoas não iam por livre espontânea vontade iam por pressão por pressão e até por recebimento financeiro mas agora quando eles viram que a Assembleia entrou na briga a favor deles a favor dos proprietários de terra a favor do direito de propriedade então esse pessoal agora já não acompanharam o Silvio Neto como ele esperava e para ele colocar um pouco mais de gente ele teve que buscar em outros municípios que mesmo assim não foi bom então segundo o próprio prefeito queria agradecer aqui a presença dos vereadores também a Divicínia está aqui conosco sobre o comando do Bruno obrigado vocês pela presença mas entre os participantes que nos chamou atenção isso para mim não é novidade mas nos deixa muito triste porque eu sou um católico praticante eu sou daquele que já fui na missa hoje já rezei o meu terço então eu tenho fé e sou católico praticante mas me deixa chateado porque dentro da igreja tem um braço petista tem um braço comunista e isso é muito ruim e ontem lá inclusive em Vistina tinha um freio que estava lá presente eu acho vergonhoso a igreja ainda ter pessoas que defendem a ideologia do marxismo a ideologia chavista que escraviza as pessoas vai lá na Venezuela morar um mês lá morar um ano para ver o que é passar fome pode falar fica à vontade eu vejo eu como cristão também sou evangélico e vejo nas comunidades evangélicas principalmente pentecostal que sou eu vejo a mesma situação eu vejo as pessoas muito mal informadas vejo umas pessoas que são doutrinadas por essa esquerda e não sabem o mal que fazem para a população então isso está de maneira generalizada como se essa ideologia esse marxismo todo fosse algo especial e fosse algo que fosse salvar de fato os pobres famintos ou essas pessoas que na verdade eu fico até constrangido de falar mas muita gente gosta dessa maneira de ganhar e pouco trabalhar então a gente vê muito essa ideologia pregada em algumas igrejas principalmente evangélicas desse desse doar desse principalmente nas cidades do interior onde o vereador tem que fazer o assistencialismo e não trabalhar trazendo recursos para o município assistimos muito isso de perto e precisa de fato ser mudado isso rápido no país para que eles não venham tomar conta obrigado obrigado Leonardo obrigado Ivan então primeiro eu tenho que agradecer muito aqui na comissão de segurança e já estou apresentando então um requerimento para que possamos fazer essa visita inclusive vocês serão convidados também através da comissão de segurança e através da comissão também de agropecuária e agroindústria na qual eu sou o presidente para que nós possamos fazer uma visita a campo do meio ouvir de perto aí a situação triste que passa esses donos de propriedade que estão sendo invadidos lá como o caso do senhor Giovanni e da dona Rosimeire e também ouvir essas famílias que estão sendo ameaçadas pelo sem terra muito obrigado pela presença de vocês obrigado pela atenção pela parceria pela movimentação que está sendo muito importante e só para lembrar o desembargador que nos recebeu é o Alberto Diniz Júnior que é da Vale de Conflitos Agrários então cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência parlamentar os presentes convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada agora a ser marcada pelo nosso presidente um abraço a todos obrigado Obrigado.